Olha eu aqui, minha gente! Como é que vocês estão, gente? Segundou, né? Calou, um calor que eu não estou aguentando. Gente, olha, até a cabecinha de ovo, de peru, de laidinha, está com frio, gente. É inacreditável, né? Mas assim, a temperatura está lá em cima, de repente, desce, 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 deixa a gente assim, né? Aí vem resfriado, nariz escorrendo, meleca, caindo. Mas hoje aqui, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a última vez que eu vi estava a 17 graus. O que eu fiz, né? Quando deu umas 4 horas da tarde, eu tomei um banho e falei assim, vai ser o derradeiro, mas não dá, gente, porque eu sou calorenta. E mesmo com todo esse frio, eu estava com uma blusa de frio e uma jaqueta, né? Aí tomei banho e coloquei, mas já comecei a suar, né? Transpirar assim, nas dobrinhas e tal. E se eu não tomar um banho, assim, antes de entrar para o quarto para deitar, né? Para fazer, assistir vídeo, fazer tudo que eu gosto aqui nesse pequeno habitat, na zona de conforto. Se eu não tomar o último banho, não adianta, porque ele fica colando. Faz assim, cola, faz assim. Eu odeio me livre, não sei como tem gente na face da terra que não gosta de um banho mesmo quando se trata de friozaço, né, gente? Então, até a respeito disso, gente, eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês que é de dar medo, né, de dar pavor. Por quê? Sobre essas queimadas, né? Na minha mente, eu pensava assim, não é possível. Bem, bem antigamente, quando a gente era criança, que era um sítio, né, isso aqui tudo era um sítio, tinha canavial, tinha tudo que vocês imaginam de plantações. E, às vezes, do nada, aqui quase não tinha moradias nessa casa que eu moro, foi a primeira a ser construída, é claro, já reformamos várias vezes. Mas, na época de infância, né, foi a primeira a ser construída, não tinha vizinhos. Tanto que eu falo que esse valão aqui, ó, da frente de casa, a gente tomava banho, que não tinha esgoto, né? Não tinha esgoto, nós tínhamos fossa, sumidouro, e nada era para aquele rio. Mas, enfim, gente, tudo vai, né, evoluindo e tal. Mas, então, não tinha quase ninguém passando, ninguém quase passava nessa rua da gente e tal. E, às vezes, pegava fogo, sabe, no canavial, na bananeira, nas palhas, sabe? Era tudo cercadinho com bambu e era um prejuízo danado para a gente. Então, meu pai dizia que era assim, às vezes, quando vem aqui, hoje em dia, quando vem o verão, vem de assar, né? Mas, antigamente, era tudo certinho, não sei por que mudou tanto. Poluição, é claro, né, gente? Então, meu pai dizia que não era ninguém que botou fogo. Metazinhos, né, que o raio solar bate a lítio. E dá aquela fagulha e pega fogo. Então, essas queimadas estão havendo, não só, gente, aqui no Rio de Janeiro, como estão dizendo, mas, pelo que eu vejo no Brasil e até em outros países, gente. Como em Portugal, como eu vi quando a Lindauro Portuga estava em Portugal, né? Eles chegaram a mostrar lá o céu todo nublado e era tipo uma fumaça, fumaça, aquelas fagulhazinhas, aquelas coisas, restos de, sabe, de queimadas, aquelas coisas. Aí já deu para impressionar. E também aqui uma amiga minha, em Brasília, ontem mandou um vídeo dizendo que, mostrando, né, aquilo ali, a situação, ela acordou, achou que era neblina, né, de friagem, mas estava tudo meio turvo e tal e não era, na verdade, fumaça, fumaça e está muito ruim de se respirar, sabe? Tem vários estados aqui também no Brasil que estão acontecendo isso. E por incrível que pareça, gente, eu ficava pensando, será que é uma quadrilha que está, né, se misturando, sei lá, se difundindo em tudo quanto é que canta para botar fogo, para chamar atenção? Não, não é isso, gente, não é isso. Isso aí também é bíblico, né, essas catástrofes. Então, no sábado, eu e o Glauco fomos para a região dos lagos, que não são lagos, né, são praias, né, oceano, mar, coisa muito bonita, para eu devolver a casinha lá que eu alugava há cinco anos e um mês, né, na beira da praia e tal, que eu não estava, estava dando gasto e eu não estava, a gente não estava indo, né. Até falei no outro vídeo de ontem, que eu acredito que a última vez que eu fui, nós fomos, foi em setembro, já vai fazer um ano, né. Então, estava sendo um gasto assim, apesar de eu gostar muito de lá, estava sendo um gasto assim, muito bem. Então, gente, então, no sábado, quando a gente estava viajando, estava bem nublado, tanto que estava a meteorologia que ia dar chuva, pé d'água, no cair da tarde, né. Então, a gente foi bem cedo e por volta de umas nove horas da manhã, a gente na rodovia, né, a gente viu nublado, sabe, nublado, já quase assim, aquela garoazinha, a gente passava assim nas estradas, nas rodovias e a gente viu fogo, incêndio no mato. Eu falei, Glauco, como é que pode? Aí vem me dizer que alguém que foi, ele jogou fogo tão cedo, né, tão pela manhã, botou fogo ali naquele matagal, não é possível, não é possível, gente, estava bem nublado e estava o fogaréu tremendo, tinha até garoa, sabe, naquele mato, aquilo ali tudo, nas estradas, para-brisa, com garoa e tal, como pega um fogo assim, né. E mais adiante a gente foi, nós vimos uns quatro incêndios na mata. Aí o Glauco, não, mãe, isso é gente que joga, passa na estrada, joga assim, não é, não é, não. Sabe por que? Mais adiante, tem muitas serras, né, aquela coisa bem, fogaréu lá, na serra lá em cima, onde não tem habitação, não tem casa. Eu Glauco, então, me expliquei isso, alguém foi, subiu lá, subiu, subiu, se matou de subir, assim, para botar fogo lá naquela serra? Não é possível, né, gente? Então, a gente vê que isso aí realmente está acontecendo, são catástrofes, né, assim como no sul, né, a enchente, aquela calamidade, que eu não gosto nem de lembrar, né, veio muita água, muitas vidas se foram, né, e, enfim, muita água. E agora está acontecendo muito fogo, gente, é muito fogo. E o que a gente tem que fazer mesmo, gente, é se apegar a Deus cada vez mais, né, é, às vezes, eu me pego, assim, muito, hoje eu vi uma passagem bíblica que eu tenho uma colega de, da época da Guarda Municipal, que ela, todos os dias, me manda alimento diário, né, alimento de Deus, né, uma passagem bíblica e tal, e nessa, eu li hoje, é que por mais que a gente converse com Deus, assim como eu converso o dia inteiro, isso não é suficiente, e eu estou, assim, meio que na preguiça de abrir a Bíblia para ler ali, para ter que ter contato maior com Deus, né, gente? Que a gente possa fazer isso, não se perder, perder nosso todo tempo, que a gente tem diariamente só nas redes sociais, como todo mundo faz, inclusive eu, né? Então, isso aí, eu acho que já é um grande erro nosso, a gente tem que ter, pelo menos, diariamente, um periodozinho para a gente abrir a Bíblia e ler, sabe, para que a gente possa ver o que Deus está querendo falar com a gente, porque, vocês veem, quem já leu a Bíblia, eu já li várias vezes, relí, Apocalipse diz que é isso mesmo, né? Que o final dos tempos, quando Jesus estiver, chegar mesmo, não é? Está chegando, que ele não está voltando, ele não está chegando, na época dele voltar mesmo, tudo isso iria acontecer, isso, há anos e anos e anos, que vem acontecendo, que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e aí, esse barulho aqui, é o bagunceiro do Jack, brincando com a pedrinha dele, mas, então, é isso aí, minha gente, que a gente possa, né, cada dia mais, se apegar mais a Deus, porque a verdade está aí, ó, para todo mundo ver que não é mentira, não é história de pessoas evangélicas, é a história real, bíblica, que Deus deixou para a gente, né, para nos alertar, né, gente? Então, se embora para frente, porque atrás vem gente, eu queria falar sobre, gente, eu sempre esqueço, quando eu abro o vídeo, ou fecho o vídeo, eu sempre esqueço de pedir para vocês compartilharem, deixar o joinha, compartilhar, seus amigos, pessoas que você lida, né, seus grupos sociais e tal, e deixe um comentário sempre ali, que eu amo responder vocês, e agora também tem, né, já faz um tempinho, o negócio de ripar, né, é ripar, a gente fala ripar, porque a gente, não é brasileiro, mas é raipar, aí quando aparece ali, você vai ver o comentário, aparece raipar, é só clicar ali, se você quiser me ajudar, né, para que o YouTube recomende, né, para mais pessoas, raipar, chega ali, clica ali, no lugar do comentário, vai aparecer raipar, você clica, aí vai descer, vai aparecer uma numeração lá, raipar, aí você, pão, clica de novo, e tal, aí quando você quiser comentar, você passa o dedo assim, aí vai sair já o raipar, e você pode deixar seu comentário, que eu vou responder, a gente não sabe quem é que raipa a gente, só se for assim, tipo, eu vou, apareceu para eu raipar, como foi a Lindauro e Portuga, ela disse que, o primeiro vídeo que ela raipou, foi o meu, né, aí ela falou numa live, né, e a gente fica sabendo, fora isso, ninguém fica sabendo quem é, que está nos raipando, mas mete a ripa no meu canal, no meu vídeo com força, eu não ligo, não vou ficar chateada, de quem meter a ripa aqui em mim, não, volta para atorar com força, gente, e a respeito, a respeito, dessa grande polêmica, né gente, porque é tipo assim, a gente aparece aqui, na plataforma, nas redes sociais, a gente, querendo ou não, a gente, ou faz falta, ou não faz, falta nenhuma, né, quem grava todo dia, enfim, né, quem some um pouco, né, ainda mais canais grandes, assim, eu considero o canal da Kelly, né, da filha da Vânia Salgado, um canal grande e famoso, né, bem conhecido, ótimas visualizações, mas enfim, o que a gente está vendo, a gente está vendo que, ela deu um sumiço, realmente, ela deu um sumiço, há de duas semanas já, e, na verdade, na verdade, gente, é o que eu assisti hoje, no canal da Maria Nordertina, é, pô Maria Nordertina, volta e mostra a tua cara, né, porque assim, eu não vou ter conteúdo, para falar sobre você, nem, volta, para de ficar assim, narrando, então, no canal da Maria Nordertina, e ela foi, é bem coerente, no comentário dela, a respeito da Kelly, porque, eu penso assim, gente, quando eu, deixo de gravar dois, ou três dias, eu me preocupo, mesmo as visualizações sendo pequenas, mas eu tenho um grande respeito, pelo meu público, eu sei que as pessoas vão procurar, o que está acontecendo com a Laís, e tal, quem tem meu WhatsApp, onde eu explico, que houve, mas, enfim, eu me preocupo, em colocar uma fotozinha, alguma coisa lá na comunidade, né, aqui na comunidade do canal, e dizer, gente, hoje não deu para gravar, e tal, e tal, eu dou uma satisfação, mas isso é porque, na verdade, canal grande, gente, está pouco ligando, está pouco se linchando, se está fazendo falta ou não, porque eles sabem, porque eles sabem, que se pode passar, duas semanas, três, um mês, um mês, meio, dois meses, quando voltar com o vídeo, o mar vai cair, como se fosse um temporal, um dilúvio, todo mundo vai para ali para o vídeo, para saber o que estava acontecendo, não é verdade, é verdade ou não é verdade, é verdade, é verdade, aí eu vejo muita gente, cobrando, cabelinho, sabe, é muita gente cobrando, nos comentários da Vânia de Salgado, que não responde ninguém, ela não responde, nem bota coração para ninguém, aí a pessoa vai lá e cobra ela, cadê a Kelly, o que está acontecendo com a Kelly, não espere que a Vânia de Salgado, vai gravar um vídeo falando sobre a Kelly, ou muito menos responder, vocês, é mais fácil vocês irem em outro canal, em outro canal, que não faz nem parte de a Isabel, perguntar que a pessoa vai informar do que, aí a Maria Nordestina, diz que lá no Instagram, tem alguma coisa da Kelly e tal, mas ela foi bem correta, a Maria Nordestina, quando falou, afirmou que nem todas as pessoas, que estão ali no YouTube, estão no Instagram, tipo eu, eu tenho Instagram já há muito tempo, mas eu não tenho nem manuseado ali, é mais aqui, é mais não, é aqui no YouTube, ou Facebook também, às vezes, mas então, ela colocou lá, que eu nem vi, alguma coisa, mas na verdade, ela tinha que vir aqui no canal dela, mesmo que não queira gravar, volta até a comunidade para isso, para deixar ali informativos, né, eu acho que isso é uma tremenda falta, de consideração, de verdade, com os seguidores, porque mesmo que, Deus que a livre, que seja um problema de saúde, poxa, tem Maria, tem a sogra, olha, bota lá para mim, enfim, né gente, espero que não, que não seja nada, com relação à saúde, tem muita gente falando, ah, ela deve estar grávida, gente, gravidez não é doença não, gravidez é um, é um sinal até de uma saúde excelente, né, se é que vocês me entendem, então nada a ver, se ela ficou grávida, e não está gravando há duas semanas, porque engravidou, hum hum, nada a ver, como também, eu tiro, dou os créditos para Maria Nordestina, ainda mais youtuber, né, grande, quando engravida, enfim, aí vai ser aquele conteúdo da gravidez, aquela pré-natal, aquelas coisas tudo, enfim, então a gente está tudo boia, ninguém sabe, até que a Kelly, né, põe aí um vídeo, ou deixe uma informação na comunidade, vai ficar todo mundo na curiosidade, mas eu só sei, já coisa, quando ela gravar, cara, vai dar para mais de 100 mil visualizações, é pá pá pá, porque a curiosidade mata a noise, né, hum hum, eu estou achando é lindo, então, minha gente, criançada, criançada, olha o like, olha o deixa o like, eu estou achando, eu estou achando, não vou falar mais nada, não vou falar mais nada com vocês, não, então, gente, eu assisti também já, dois vídeos da Joelma, o que ela viajou, né, para Maceió, para ir lá para a casa do Vando, que é filho dela, gente, nasceu de dentro dela, sabe, e mesmo se eu não tivesse nascido, gente, pelo amor de Deus, é tanta gente maldosa, ou gente maldosa, que vão lá, cacetando, olha, eu estou achando assim, incrível, que antes, as pessoas não iam tanto assim, massacrar, né, a Joelma, e vão falar, está puxando o saco da Joelma, quer ganhar biscoito, ninguém ganha biscoito, quando o comentarista, quando está gravando um canal, gente, o nosso conteúdo é esse, o nosso nicho é esse, é assistir e falar, né, é comentar o que você achou a respeito, então, se embora para frente, né, também estou pegando pesado demais, aí ela chega lá, mostrou a casa, muito bem organizada, muito bem limpinha, com poucas coisas, mas as coisas essenciais, está uma gracinha, sabe, está muito bonitinha a casa dele, e aí as pessoas, porque tem que deixar ele, ele fazer, ter a vida dele, porque ele está trabalhando, antes, quando o garoto estava em Rainha Isabel, todo mundo cacetava, porque, ai, não faz nada, só sabe beber, pina a mota, e dizer que a mota, é a mota para lá, a mota para cá, agora o rapaz, né, ali vocês sabem que, é emprego, trabalho em Rainha Isabel, gente, não tem, não tem mesmo, sabe, é uma coisa assim, bem, bem escassa, bem escassa, o ramo de trabalho ali, escassa, o que o garoto fez, ele quer vencer na vida, foi para Maceió, está morando lá, está recebendo, pagando aluguel, se ele está pagando, ou a Joemos está pagando, eu acho que isso é um problema dela, e dele, né, é mãe e filho, né, graças a Deus, a Joemos é uma pessoa independente, né, porque ela tem o canal dela, ela sabe investir o dinheiro dela, muito bem, que eu acho, e gente, eu acho que é difícil, gente, você ler certos comentários, é, a respeito do amor que ela tem pelo filho dela, que não é só pelo filho dela, é pela filha também, né, e é incrível, aí ela chega, ela faz um desabafo, está limpando a casinha e tal, aí tem um momento que ela fala, é porque muita gente fala isso, aquilo, porque eu venho aqui ver meu filho, e porque eu amo meu filho, porque, nossa, gente, mãe, mãe, que é mãe mesmo, pai, que é pai mesmo, ama, vai amar, por mais que já esteja com idade, eu tenho 60, meu filho vai fazer 34, eu amo meu filho, gente, eu faço qualquer coisa por ele, principalmente, porque ele é um homem digno, é um homem trabalhador, não é um vagabundo, não é um bandido, não vive saltando, matando pessoas por aí, então, por que vai ser diferente com a Joelma? Aí vem pessoas que vão ali, botam assim, ah, porque eu tenho 5 filhos, eu tenho não sei quantos filhos, eu não dou nada, não dou nada, eu deixo sobreviver, deixo se virar, poxa, mas se eu tenho, para mim, e ainda está sobrando, é claro que eu vou dividir, mesmo se não tivesse sobrando, eu divido, eu divido, meu filho já passou por fases assim, desemprego, vocês sabem, de trabalhar, ganhando 3 reais ali, para fazer a entrega, que só o combustível já, e o pneu, e o óleo, e o tempo, não valia a pena, esses 3 reais, graças a Deus, Deus abriu a porta, depois de quase 2 anos, para trabalhar de CLT, graças a Deus, mas esse período todinho, eu não deixei meu filho, e meu neto, e minha nora, e o meu outro neto, que tem que receber a pensão direitinho, não deixei que nada disso faltasse, mas o povo, só porque, é Joel Abarro, caceta, aí vai lá, ela vai lá comprar, uma, é a fraia, é a fraia, para o menino, aí, tudo bem, que as pessoas estão dizendo, que botar em cima ali, do microondas, não é certo, não pode mesmo, botar uma parede, mas não é isso, que eu quero falar, aí o garoto foi lá, estava lá, vendo o Frank, só porque passou, pô, se mulher faz isso, mulher faz isso, pega já, paf, está fazendo a camisa, eu não, eu digo, vários canais, que eu assisto, limpando, passando, temendo, lava pano de chão, dentro da pia da cozinha, enfim, o menino passou assim, o garfo assim, já teve um monte de gente, cacetando ele, e aí, estão falando horrores, porque a Joelma, deu uma, refraia, para o filho, né, aí, só porque ali, gravou o frango sequinho, bem sequinho, bem bonito, sem gordura, tem gente, metendo cacete, mas se ela, tivesse gravado, né, eles dois cozinhando, uma garinha lá, seja que for, cheio de gordura, boiando na gordura, iam meter o pau, de qualquer jeito, gente, então, a verdade é que, ninguém, ninguém, ninguém agrada todo mundo, né, gente, tem gente que gosta, tem gente que elogia, tem gente que acha show, mas já tem gente que vem com a amargura, totalmente, ali, vomita lá em cima da comida dos outros, e é isso aí, mas deixa eu ver se tem mais uma coisa, tem, antes disso, o Vitinho, olha aqui a touca da tia Laidinha, igual a sua, tá, né, eu boto assim, etiqueta assim, boto esse biquinho assim, o biquinho para baixo, o outro para cima, um milagre eu estar usando isso aqui, gente, hoje e assim, porque eu sou muito, muito calorenta, apesar de ter tomado banho já, né, a tarde, eu tenho que tomar outro, porque eu já, a gente vai fazendo as coisas, vai, né, e se eu, eu não consigo dormir, fizesse e colou, fizesse e colou, já era, não tem quem deixe, quem faz dormir ali, sem tomar um próximo banho, já vai acontecer hoje também, antes de eu vir para o meu quarto, para deitar e me deliciar na Netflix e no Youtube mas gente, é isso aí, então, assim que eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, apareceu a Leluzinha, ouça, sentada em cima do touro, amanhã, hoje não mais, porque eu não tenho touro aqui, mas amanhã, se eu arranjar um touro, que aqui é onde eu moro, nem jegue no passo a mar, né, amanhã se eu arranjar um touro, eu ensino um pouquinho para vocês, mas eu não vou prometer não, tá, tchau, fui, daqui a pouco eu volto, Ah, não, acho que não volto mais não, tchau, tira e beijo Decoração de vocês, hum hum, tô achando ele lindo Compartilha, olha, vamos Raipando, mete a ripa Vou adorar Adoro, adoro Tô achando ele lindo, hein